A gente vai regindo uma eclipse. Esse eclipse vai regir até o próximo eclipse, com certeza, seis meses. Seguindo alguns astrólogos, o prazo de uma eclipse é um ano e meio. Então, normalmente, quando a gente fala aqui de meditação de lua nova, a gente fala sobre coisas que acontecem só numa lua, de um mês para o outro, dura 28 dias. E hoje, o que a gente está falando é sobre um tipo de energia que vai continuar. Vão ter várias lua e isso vai ficar como um pano de fundo e vai estar atuando durante um ano e meio. Então, é um momento muito importante. Então, quais são as energias que estão favorecidas? Bem, em primeiro lugar, Sagitário...